Olá, um grande abraço! Opa! Nós estamos chegando nesta sexta-feira com mais um Horizonte Esporte. Acaba de chegar mais um do time aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Ou eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir já a vinheta pra gente já cumprimentar aqui o Melani. O Atlético está negociando o Cleiton Melani. Eu quero a sua opinião demais da conta de ouvir, porque não tem goleiro. Ainda desfaz de um jovem promissor, né? O Wanderlei está por aqui, daqui a pouco está chegando o Carlos Cruz. Gente, porque hoje foi uma barbaridade a chuva em Belo Horizonte. Graças a Deus. E o que Deus faz está bom demais da conta, né? Quanto mais chover, o que Deus faz não tem conversa. Aí chegou o outro titulado absoluto, que é o Carlos Cruz. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tocar a vinheta. E nesse meio tempo o Carlos Cruz já senta aqui e a gente já começa o programa. Vamos embora. Coloca a vinheta. Meu amigo Antônio Carlos Melano, um grande abraço, boa noite. Mais uma vez, muito prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, telespectador, boa noite, Ramon, boa noite, equipe de apoio aqui, Carlinhos, Wanderlei. Estamos aqui pra falar do que não gostamos da bola, das perspectivas dos clubes mineiros e todos, tanto o Cruzeiro, quanto o Atlético, quanto o América, buscando reforços para uma temporada que promete ser boa para o futebol mineiro. Wanderlei Menezes, zagueiro do passado, comentarista do presente. Um abraço, obrigado por tê-lo mais uma vez aqui, amigo. Um abraço. É um prazer estar junto. Quando eu vejo essa dupla, esse entra avante, é brincadeira. São fortes, são fortes. Bom demais, e toda a nossa equipe, todos os telespectadores, mais um horizonte de esporte. E tem muito assunto, nós vamos começar daqui a pouco a falar do Atlético, porque esse negócio, dessa negociação do goleiro, eu vou deixar isso para vocês comentarem, mas eu acho que o Atlético está precipitando. Meu amigo, o capital Carlos Cruz, um abraço, boa noite, prazer, mais uma vez também, tê-lo conosco. O prazer é meu, boa noite, amigos, pessoal de casa, vamos falar de futebol. Vamos lá. A gente já começa falando, porque esse é o assunto de momento, ontem até a gente falou a respeito do negócio de Tardela, aquela coisa, mas o assunto de momento é essa negociação com o Bragantino do goleiro Cleiton. Gente do céu, o Atlético não está com essa bola toda a nível de goleiro para estar desfazendo de um jovem talento. Melandre, fale, dê a sua opinião, se esse negócio realmente acontecer. Financeiramente, é um bom negócio para o Atlético. Você vender um goleiro com 5 milhões de euros, é um ótimo negócio. Acho que são 23 milhões de reais. Muito bom negócio. Mas não resolve o problema do Atlético, né? Mas, porém, todavia, tem a questão, quem que vai ser o número um? Quem que vai ser o goleiro? O Vitor, o Atlético vai aproveitar algum goleiro da base? O Atlético está negociando, está buscando um reforço em algum outro clube? Essa é a questão. O Atlético é o início de temporada e é o momento realmente para você buscar reforço, buscar negociar, mudar o grupo e tudo. E o Atlético está sendo surpreendido com esse interesse do Bragantino pelo Cleiton. Então, eu vejo que, no meu entendimento, o Atlético vai perder tecnicamente, mas financeiramente é muito importante para o clube. E eu, na abertura aqui, eu disse que a temporada pode ser muito boa para o futebol mineiro. Eu vejo que o Cruzeiro tem plenas condições, mesmo com essas dificuldades financeiras e tudo, e ainda essa insegurança do torcedor e insegurança também do grupo gestor. O Cruzeiro tem condição plena de recuperar na Série B, fazer uma bela campanha. O Atlético, com algumas mudanças, promete, com as promessas que estão para acontecer, promete, pode fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, inclusive, até disputando uma das vagas para a Libertadores. E o América, depois que ele fez no ano passado, com certeza, na Série B, ele vai buscar uma das vagas para que, em 2021, nós tenhamos três clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Carlos Cruz, há um velho ditado de que quem tem dois, três, tem dois. Quem tem dois, tem um, quando se trata de goleiro. E o assunto é o Cleiton. Olha, Ramon, nós falamos sobre isso ontem, e a gente vem falando isso há um tempo, porque essa proposta, esse interesse do Bragantino pelo Cleiton, não é de agora, é da temporada passada. Então, o Melano tem razão na colocação dele, mas é preciso ter uma reflexão com relação a que o Atlético busca. Aí eu volto ao que falou o Wanderlei ontem, qual o propósito, qual o projeto do Atlético para a temporada? É ganhar título mineiro? Então, tá bom, não precisa do Cleiton. Se der um problema aí com o Vitor, coloca lá um terceiro goleiro e seja o que Deus quiser. Ou busca um que está encostado por aí, igual fizeram ano passado, e seja o que Deus quiser. Por quê? Sabiam que o Bragantino voltaria a negociar o Cleiton. E não, buscaram uma reposição. Não se preocuparam com isso. Então, agora chega uma proposta muito interessante e fica, então, essa situação. Porque vejam o Cruzeiro, já que o Melano puxou o Cruzeiro aí. O Cruzeiro está mantendo o Fábio e o Rafael, que são duas grandes estrelas do futebol brasileiro. O Rafael é um grande goleiro, já provou isso. E o Cruzeiro está endividado na Série B. Então, gente, a gente tem que refletir com bastante profundidade, porque o Atlético, ele vem repetindo esses erros. Porque para tampar os buracos que fazem com as contratações erradas, vem de uma joia rara. Perde-se uma grande revelação. Porque se hoje, só para finalizar, se hoje o Cleiton vale essa bolada, quando ele voltar da seleção, quando ele continuar como titular, porque para mim ele é o titular do Atlético, não o Vitor, vai valer muito mais. Ah, mas ele pode machucar. Então, fecha, fecha, vão vender bala, vão mudar o negócio, porque isso é do futebol. Eu, Carlinhos, inclusive no ano passado, buscou, na contusão do Vitor, buscaram o Wilson. Perderam a oportunidade de buscar um goleiro. O Vanderlei estava aí, pegando sopa, perderam a oportunidade, porque trouxe um cara tão bom. E hoje eu vejo também que há duas boas opções ainda no mercado. O Tadeu, o goleiro do Goiás, é um bom goleiro, um bom goleiro, que pode ser aproveitado, o Tadeu. E o Douglas, que é o goleiro do Bahia. São dois bons goleiros que estão no mercado aí, e o Atlético pode trazê-lo. Ele não é goleiro não, nunca foi goleiro, foi zagueiro, mas ele conhece bem de bola, que é o Vanderlei. Você acompanhando essa prosa aí, a situação do goleiro Cleiton. Do Atlético, muito foi cobrado aqui, ano passado, a falta de planejamento, viu, gente? Foi cobrado por vocês mesmo, por nós mesmo aqui desse programa. Cadê o planejamento? Eu, a princípio, não estou vendo. Eu não estou vendo esse planejamento. Mas a saída de um goleiro de uma hora dessa, com o Vitor, que vem de uma lesão, Wanderlei, que o afastou durante um bom período de treinos, de jogos, nem vou dizer. Fala a pena, pelos 23 milhões, e perder um jogador jovem de seleção de base? Amor, o Douglas do Bahia não vem, não. O Bahia tem estrutura para não deixar sair. Eu imagino que esse pode tirar de fora, porque a estrutura que o Bahia criou hoje é totalmente diferente do que a gente vê aqui no futebol mineiro. Inclusive, estreou, inaugurou o CT semana passada. Mas também está me surpreendendo o fato. A Dilso esteve aqui, participando do programa, e ele disse que o Bahia ofereceu dois jogadores para ele. É, mas o que acontece? E agora o Douglas, o Douglas é referência hoje do Bahia, você tem razão. Mas quem sabe o Atlético fazendo uma boa negociação, liberando alguns jogadores, pode trazê-lo. O Wanderlei foi para o Grêmio? Não, não, não fechou. Ele não fechou ainda? Não, fechou. É um goleirás esse rapaz. É um baita goleiro. Tem um outro goleiro de São Paulo lá também, mas conclua, pode, por favor. O que acontece? Futebol, ele é muito interessante. Nós estamos falando, o Gleito, o Cleito é a bola da vez. Mas ele não era a bola da vez. A bola da vez é o que machucou. É Michael, não é? O Wilson. Não. É o Wilson da base? Era o Wilson. Esse é a bola da vez. O Michael também machucou. Eu não sei se ele já está bom, mas ele era a bola da vez. Esse menino que está aí na seleção de júnior, o Cleito, ele pegou uma oportunidade. Por isso, por isso, eu acho que o Atlético realmente está pensando em negociar. Porque ele era a terceira opção do Atlético. E também é uma questão, né, Wanderlei? É um goleiro em formação. Você não pode... Há uma interrogação ainda, 100%, você não pode dizer que ele é um baita goleiro. Não pode cravar, não. Eu não vi, mas se vocês me perdoem, mas esse menino que eu falei aqui, que era o Wilson, né, Wilson? Se eu não me engano, se eu não estou enganado, o Wilson já foi até liberado o Atlético. Não tenho certeza dessa informação. Ele não tinha machucado? Não, mas você fala o Wilson, que veio do Curitiba. Peraí, de novo, então. Não, não, não. O Wilson, revelado. Ele era o cara. Inclusive, foi convocado para a seleção também de base. Mas ele teve uma contusão, aí o Cleiton entrou. Mas tem um outro, o Michael, não tem um Michael lá? Que também se machucou. Machucou também. Também se machucou. Que é outro jogador, que também estava na frente do Cleiton. É isso que eu estou falando. O futebol, ele é instantâneo. Ele é dinâmico, né? E mudou. Então, particularmente, eu acho que não pode perder uma oportunidade não, sabe? Pois é, mas aí eu pergunto, para vocês três de novo, fica valendo o Vitor. Fica valendo o Vitor. É a primeira opção, não é? O Vitor, qual é a segurança que ele... Ele, para mim, com a lesão daquela na marigoleira e com a idade dele, ele já não é mais um garoto? Não é verdade? Ele não volta mais com aquela mesma volúpia, com aquela mesma condição, não, gente. Então, Ramon, então, é custo-benefício. Se o Atlético tem segurança de que o Vitor vai jogar, se o Atlético tem segurança de que ele vai fazer uma reposição à altura, aí ele negocia. Esse Wilson que vocês falaram aí, ele vai disputar o campeonato pelo Coimbra. E já foi liberado. Então, a informação que eu tinha prevalece. Então, já foi para o Coimbra. Então, veja, se o Atlético tem reposição... Hoje eu vi em entrevista do D'Amel... E vai falar que agora... Vai falar aí, falando até sobre goleiro. Olha, gente, colegas, colegas de profissão. O D'Amel foi goleiro. Ele é treinador. Ele não vai jogar no gol do Atlético. Então, pare com essa história de que... Ah, não, porque o D'Amel agora é goleiro, então pode vender o rapaz. Meus amigos, o D'Amel é treinador de futebol. Ele pode ter uma opinião mais balizada. Uma opinião mais balizada. Ele pode chegar lá e avaliar e falar assim, olha, libera que esse menino aqui será titular. Ok. Ok. Mas, mesmo assim, Cali. É difícil, é risco. Ele não tem tempo suficiente para ele estar com essa bola para chegar e falar... É, mas tem uns colegas que parece que... O tempo é meio curto para ele. É, mas a observação dele na entrevista, nós vamos ouvir aí, eu acho que ele foi muito bem claro. Se estiver, se for aquele goleiro, ele vai jogar. Se não for... Se for o goleiro atual, não vai jogar, não. Eu acho que ele... Foi o que eu entendi. Foi o que eu entendi. Inclusive, ele passou e deu a entender que o Vitor não estreia no Mineiro. Se não estreia, ele me deu esse entendimento. Vai jogar esse Michael. Ele me deu esse entendimento. Agora... E eu queria saber o seguinte, é isso que eu queria entender. O Vitor ficou três meses, 90 dias ou 120 dias? Ah, não sei. 120 dias. 120 dias. Eu não sei. Mas aí, vocês vão me desculpar uma coisa. Aí eu vou repetir ontem o que eu falei, Carlinho. Falta de planejamento, não tem objetivo, não sabe o que quer. Um jogador com 120 dias de afastamento, não jogando, goleiro, goleiro, e vocês ainda estão em dúvida se ele vai jogar ou não. Isso era uma certeza para esse ano. O que eu entendo, ele era uma certeza. Teria de ser, né? Teria de ser. Não tem um negócio errado? Tem um negócio errado. O Dudamel disse que o quer para a temporada inteira, então quer que ele se prepare melhor. Justamente por esse ato. Que o Vitor se prepare melhor. Por esse tempo que ele ficou parado, né? Então ele vai ter que se recuperar fisicamente e recuperar o ritmo. Porque ele fez um jogo lá no final do campeonato. Só. Então, gente, é pouco. Aí o Atlético vai ter que medir, de fato, se vale a pena pegar essa boa proposta, que hoje parece uma boa proposta, mas amanhã pode virar ponto. Não ser tão importante. Bom, e tem mais, você veja bem, não é possível, não é possível que o Atlético, que o ano passado, vocês têm uma experiência terrível, de boa, já passaram por tudo, não ganhar nada, como não ganhou nada. Será possível? Será possível que venha em 2020? Porque isso, para mim, vocês me desculpem, mas falta realmente planejamento. Em razão dessa, se já sabe que poderia vender o goleiro, se o treinador já abriu mão. Eu não sou mais o Vitor, não sou mais o Vitor, aquele Vitor. Não sou mais, não adianta. Qualquer outra lesão que eu tiver agora, o Atlético está lascado aí, então o que o Carlos Cruz falou. Será que o Atlético está se preparando para jogar o Caparão Mineiro? e o resto das competições, que tem todas? Exato. Tem todas. Como é que faz? Aqui, eu vou falar mais uma vez. Aí, dois problemas. O primeiro é o que vai fazer com esses 5 milhões de euros? Vai fazer contratar jogador um lateral esquerdo que não vai jogar, um volante? O que vai fazer com esse dinheiro? Se investir no clube, vai investir certo? E, segundo, como você diz, Ramon, esse jogador foi pretendido antes de terminar a temporada, não foi? Foi correto. Eles sabiam, igual você disse, que eles viriam de novo. Agora, se vender ele, o Atlético for buscar qualquer jogador no mercado, vai pagar caro. Porque todo mundo sabe. Mas, o Vandelaio também, o futebol hoje é muito dinâmico, né? E o Atlético está com um treinador aqui e tem pleno conhecimento do que se joga lá no país dele e nos países de vizinho, lá na Colômbia. Ele pode trazer. Ele pode ter. Ele está liberando. Ele pode estar liberando. Pera aí. Aí, volta a conversa. Mas, espera aí, gente. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tudo bem. Tudo bem. Futebol venezuelano, futebol colombiano, tem algumas grandes revelações. Futebol brasileiro tem muitas grandes revelações. O Atlético, principalmente, nós estamos falando de uma delas. Então, eu acho melhor o Atlético cuidar do seu terreiro do que ficar procurando jogador lá no futebol. É, mas a lógica do futebol é essa aí mesmo, Carlinhos. Mas é isso mesmo. Tem que ver isso mesmo. Mas você tem também... Nós temos mais assunto para falar do Atlético. Eu já disse que não falo de Atlético. Segundo bloco, o Atlético de novo. Tem o treinador do Atlético que vai falar. Mas agora é o intervalo comercial. Eu estou gostando de ver como você se sente bem em falar do Atlético. Tem. Tchau. Tchau.